O torcedor se apresentou espontaneamente na delegacia e assumiu ter participado das agressões. Ele se reconheceu nesta imagem, onde um torcedor do Corinthians é espancado. Rodrigo de Oliveira Araújo, de 24 anos, é o rapaz sem camisa que chega correndo e chuta o torcedor. Ele já tem passagem pela polícia por provocação de tumulto, também em dia de jogo, no ano passado. No domingo, este outro torcedor da Império Alviverde foi preso dentro do estádio por participar das agressões. José Carlos de Paula, de 20 anos, aparece pisoteando o corintiano, que já estava caído no chão. A polícia ainda tenta localizar outros cinco torcedores que participaram das agressões. Três já foram identificados. Eles também são investigados e devem responder por tentativa de homicídio. Para esse trabalho, a polícia tem recebido informações da torcida organizada do Curitiba e de denúncias anônimas feitas pela população. A confusão começou quando corintianos desembarcaram perto da sede da torcida Império Alviverde, do Curitiba. Tudo foi registrado por moradores. Este torcedor do coxa aparece arremessando um objeto. Já este outro está caído. Nesta outra imagem, um corintiano é derrubado no chão e começa a ser violentamente agredido. Jonathan Gomes da Silva foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos na cabeça. Ele passou por exames e foi liberado horas depois. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Segundo a PM, a confusão aconteceu porque um grupo de corintianos não seguiu a escolta que a polícia havia preparado para a torcida. Três ônibus e mais uma van simplesmente burlaram todo esse aparato policial que estava previsto. Eles chegaram antes, antes do horário previsto, e também não foi nos repassados que eles viriam. E desembarcaram próximo à torcida organizada do Curitiba. Desembarcaram e aí que acabou ocorrendo o confronto. Para a polícia, o grupo estava em busca de confusão. O delegado disse que pode indiciar os corintianos pelas cenas de violência em frente ao Couto Pereira. Se ficar confirmada essa participação da vítima e de torcedores do Corinthians, que se dirigiram espontaneamente para o confronto, sem dúvida nenhuma serão responsabilidades criminalmente.